Pai Santo, Pai Eterno, Deus de amor, Deus de miséria, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez na Tua presença, ó Pai, sim, porque precisamos de Ti, necessitamos de Ti, carecemos de Ti, sem Ti nós não fazemos nada, sem Ti nós não realizamos nada, mas contigo nós somos mais do que vencedores, em Ti, ó Pai, destruiremos os exércitos, as muralhas, todas cairão, porque maior é Deus em nossa vida, em nossos corações, então Pai, venha operar grandemente, fortemente em nossa vida, ó Pai, nos visita nesta madrugada, ó Pai, neste horário, ó Pai, que esta pessoa estará a Te buscar, a clamar, a rogar, a pedir o Teu favor, o Teu agir, vem Espírito do amor, vem Espírito da misericórdia, da compaixão, da bondade e manifesta o Teu amor, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua unção, vem sobre nós, Espírito da verdade, Tu podes fazer, Tu podes realizar, grandes bênçãos em nossa vida, Tu podes concretizar, então vem Espírito Santo de Deus, e abençoa cada vida, abençoa cada coração, abençoa cada família, cada um que está aqui, ó Pai, diante de Ti, com fé, com esperança, com alegria, com convicção, em seu coração, acreditando que Tu podes fazer, que Tu podes realizar, que Tu podes conceder, que Tu podes abençoar, ó Santo Deus, nós declaramos vitória, declaramos cura, libertação, restauração, transformação, modificação, na vida de cada um, ó Pai, que com fé, com esperança, com confiança, busca no Senhor, ó Pai, uma saída, uma porta, ó Pai, uma luz no fim do túnel, Deus, são diversos os problemas, são inúmeras as situações, mas maior é Deus, maior é Deus, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da liberdade, Tu és o Deus da libertação, Tu és o Deus da transformação, Tu modifica, Tu abençoa, então vem nos abençoar hoje, ó Pai, vem nos abençoar hoje, Senhor amado, em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, a vitória, declaramos a saída para esta vida, ó Pai, esta porta aberta, ó Pai, que o Senhor tem colocado hoje, agora, diante dela, ó Pai, sim, esta oração já é uma porta aberta, é o Senhor falando com ela, ó Pai, ela queria tanto que o Senhor falasse com ela, e neste momento, Senhor amado, Tu estás a falar, dizendo que pode confiar em Ti, pode acreditar em Ti, pode descansar em Ti, pode esperar em Ti, que o que esperam em Ti, ó Pai, jamais serão abalados, pelo contrário, alcançarão, encontrarão, se renovarão, se transformarão, porque maior é Deus, maior é Tu, ó Pai, ó Senhor amado, Deus eterno, e nós estamos aqui nesta fé, nesta certeza, nessa confiança, nessa convicção, nessa alegria, neste apreço e apego a Ti, ó Pai, sim, ó Pai, orando, clamando, porque acreditamos que na oração existe a possibilidade de solução, porque Tu mesmo nos deu este instrumento maravilhoso para nos conectarmos contigo, para conversarmos contigo, para falarmos contigo, e nós estamos aqui falando, nós estamos pedindo, nós estamos clamando, é o que a Tua Palavra nos ensina, está lá no livro de Mateus, é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 e o versículo 8, Pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á, e nós estamos aqui pedindo, buscando, batendo, pedindo, buscando, batendo, pedindo, buscando, batendo, pedindo, buscando e batendo, ó Pai, na porta, na porta verdadeira, na porta da graça, na porta da misericórdia, na porta do perdão, na porta do amor, na porta da restauração, na porta da prosperidade, na porta da paz, na porta do refrigério, na porta do alívio, na porta da salvação, que é o Senhor, o Senhor mesmo disse, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá, e encontrará pastagem, encontrará alimento, e nós estamos aqui, batendo na Tua porta, ó Pai, sim, através da oração, através do clamor, através da petição, Senhor, ó Jesus, nos visita no dia de hoje, Pai, ó Senhor amado, eu não sei aonde esta pessoa está agora, qual lugar, qual ambiente, e em quais circunstâncias ela se encontra, mas Tu sabe, Seu Pai, Tu conheces, e ela estar aqui, ó Pai, com o Seu coração aberto, rasgando a Sua alma diante de Ti, para pedir, ó Deus, para clamar, ó Pai, uma nova oportunidade, ó Deus, uma nova oportunidade de vida, quem sabe ela está cometida, a Sua saúde está fragilizada, quem sabe uma nova oportunidade, ó Pai, no seu relacionamento, uma nova oportunidade, uma nova oportunidade, ó Pai, no seu emprego, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não conheço, Senhor, eu não sei o que está passando com esta vida, e eu não sei quem é esta pessoa, mas as ondas sonoras desta oração, ó Pai, cheia do Teu Espírito Santo, deixará encontrar este coração aflito, ferido, angustiado, que busque em Ti, que clama a Ti, que pede a Ti, ó Pai, a manifestação do Teu agir. Vem Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Deus misericordioso e visita cada um neste momento, ó Pai. Vem proporcionar vitória, vem proporcionar bênção, vem proporcionar milagres, Deus, milagres, Jesus. Nós clamamos por milagres, ó Pai. Ó Deus amado, só nós estarmos aqui vivos, acordarmos, contemplarmos mais um dia, já é um milagre, é uma maravilha. Nós somos gratos, Jesus. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade. Obrigado, Deus, hoje é dia de vitória, hoje é dia de vitória, hoje é dia de vitória, de portas abertas. Nós acreditamos que é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, em nome de Jesus, nós declaramos pelos olhos da fé, nós lançamos a palavra pelos olhos da fé, porque maior és o Senhor que está conosco. Sim, maior do que o diabo, maior do que o mundo, maior do que os problemas, maior do que as adversidades, do que as enfermidades, aflições. Tu és maior, é o que diz a tua palavra lá em 1 João, 1 Carta de João, capítulo 4, versículo 4, a parte B vai dizer, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. maior é o Senhor que está conosco, maior é Deus que está conosco, maior é Deus que está conosco, e nós estamos aqui a aclamar, Pai, a pedir, a suplicar, Pai, o teu agir, o teu manifestar, a tua graça, a tua unção, Espírito Santo de Deus, vem, 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 Espírito Santo, e faz, e realiza, e abençoa, e prospera. Oh, Jesus eterno, Pai, tu fizestes grandes coisas lá atrás, no passado, Pai, mas tu és o mesmo que opera ainda hoje, sim, tu não mudou, nadinha, 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 tu permanece o mesmo, pois a tua palavra nos diz em Malaquias 3, verso 6, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, oh, filhos de Jacó, não sois consumidos, tu não muda, Pai. E nós estamos aqui, confiantes, oh, Pai, nas tuas promessas, que não mudam, permanecem, permanecem, permanecem para sempre. Oh, Pai, vem nos visitar, vem nos abençoar, oh, Deus amado, modifica, muda essa situação, muda essa vida, muda essa pessoa, muda este coração, oh, Pai, oh, Deus amado, nós clamamos a ti, oh, Senhor eterno, nós pedimos a ti, Deus de amor, Deus de misericórdia, tu és bom, oh, Pai, tu és maravilhoso, Senhor, tu és poderoso, Senhor amado, tu vem abençoar, vem modificar, vem transformar, vem grandes bênçãos em nossas vidas, oh, Pai, realizar, proporcionar, em nome de Jesus, em ti nós confiamos, em ti nós acreditamos, em ti nós entregamos, oh, Pai, o nosso viver, com fé, com esperança, de que tudo é possível, de que tudo é realizável. Então, a palavra diz lá em Marcos 9, 23, oh, criança, quando é Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. E nós cremos em ti, confiamos em ti, e em ti entregamos as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, obrigado por tudo, e declaramos em nome de Jesus, vitória, 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 vitória e bênção, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.